Eureka, quantos de vocês, ou de quem de vocês, sabe como é que surgiu esta palavra? O que é que podem dizer sobre a vida? Quando tem metas, não, 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 não. Sim, de grosso modo é isso. A segunda pesquisa que eu fiz na Wikipédia foi precisamente quando estava a tomar banho que Aquimedes disse esta palavra, Eureka. A resposta repentina e surpreendente que teve a um dilema que o rei Eram, um rei grego, tinha colocado sobre a massa uma peça de ouro e se tinha também outros componentes que não o ouro. E ele, tranquilamente no beijo, ficou completamente surpreendido por ter descoberto esta resposta. E, tão surpreendente, ficou que mesmo no desatou a correr, saindo das ruas a gritar, Eureka, Eureka. Nos dias de hoje, na atividade que eu me dedico, que é o coaching, utilizamos uma palavra que é o insight para designar momentos semelhantes a este. em que, rapidamente, nos vem uma resposta à cabeça, quase sem sabermos de nada. É, exatamente, that's it, ou também designado por A.A. Moment, num artigo que o Dr. David Rock escreveu já em 2011. É como se, se fizesse luz, se descobríssemos rapidamente a solução e uma lâmpada se incendesse dentro das nossas cabeças. No contexto mais relacionado com o estudo do funcionamento do cérebro, podemos dizer que o insight é chegar a uma nova solução, o estabelecimento de novas ligações do cérebro, e, ao contrário de estarmos bloqueados, temos uma via aberta, um novo caminho para percorrer. E é uma progressão que não é lógica, não é seguirmos determinados passos para chegar a solução, não. A resposta vem, repentinamente, ter conosco nas nossas cabeças. Quando é que normalmente surgem estas novas ideias? Tem alguma ideia? Quando estamos mais descobridos? E em que situações? No banho? Tipicamente, 2 a 3 anos depois de acordarmos, que é quando temos o nosso... Nem tanto, nem tanto. Normalmente é mesmo quando acabamos de acordar. Estamos completamente sossegados, ao mesmo tempo está descansada e relaxada, e aí é uma condição profícia para isso acontecer. Outra situação que pode acontecer, como seria normal e natural, se isto nasceu no banho, a tomar banho, estamos completamente descontraídos e muitas vezes temos ideias brilhantes. Mas ainda também, quando estamos a fazer qualquer tipo de tarefas rotineiras, em que não tínhamos que estar concentrados à procura de uma solução para nada. Nomeadamente, a lavar os dentes, já me aconteceu. Em aulas, a fazer exercício, por exemplo, numa aula de cycling, tive uma ideia bastante interessante que já apliquei em alguns workshops que fiz. A cozinhar, a caminhar, em qualquer situação onde estamos completamente descontraídos e, como disse há pouco, a não pensar na resposta a algum problema. Existem algumas sugestões ou regras que nos fazem melhorar a nossa capacidade de ter mais insights durante o dia. A primeira, e segundo o neurocientista Barco Biman, no seu livro, curiosamente contido de Oreca Factor, para termos o cérebro sossegado, relaxar, meditar, porque quando estamos com o cérebro muito preocupado ou estamos em locais muito barulhentos, não temos capacidade de ouvir ou sentir esta pequena ligação que se estabelece, por vezes, que por vezes é uma pequena alteração na eletricidade do cérebro e, se estivermos num local muito barulhento, perdemos completamente a capacidade de detectar. Outra regra, outra sugestão é estarmos em reflexão ou, às vezes, também dizer-nos estarmos a sonhar acordados. Temos aquele olhar distante que parece que não estamos a olhar para nada, parecemos, às vezes, zombis, temos um olhar muito estranho. E o Jonathan Soar, no seu livro, Scientific Approaches to Consciousness, Consciousness menciona que estar com a mente a vaguiar é um bom indicador que podemos, potencialmente, vir a gerar insights no futuro. Em breve. E depois, o Mark Biman volta a dizer que devemos estar também ligeiramente contentes, não ter muitas preocupações, estar descontraídos e ligeiramente contentes, felizes. Isso potenciona que consigamos ver mais longe, ter mais opções e isso vai fazer com que haja a possibilidade de mais mapas mentais se juntarem e darem a criação de um insight. É possível nós vermos na cara das pessoas que um processo que leva à criação de um insight esteja a acontecer. E com este modelo chamado ARIA, que é o anagrama para Awareness, Reflection, Elimination e Action ou Motivation, conseguimos perceber se as pessoas estão a expressar um dilema, se estão já em fase de reflexão, em iluminação ou a ter exatamente o insight, ou em ação ou motivação. Aqui, na primeira fase, sentimos bloqueados. Na segunda, quando estamos a refletir, experimentem. Quando fazem uma pergunta a alguém e a pessoa começa a refletir, reparem os olhos. Normalmente vão ligeiramente para cima. Eu já vi tantas sensões de que eu se encontro com os meus vídeos isto a acontecer. E depois, quando vem o insight, abrimos os olhos espontaneamente, sentimos esta onda de energia maravilhosa e da libertação de dopamina e adrenalina, fazemos este movimento completamente espontâneo. Isto não é nada controlado. Quando entramos numa fase de ação ou motivação, os nossos olhos também se movem ligeiramente para a direita, como que é indicado que já queremos começar a agir. Em sessões de coach, convém ajudar o cliente a comprometer-se e a estruturar um plano de ação detalhado para que consiga colocar a ideia em prática. Porque esta motivação passa muito rápido, quando podemos começar a fazer outra coisa e esquecermos completamente da ideia que acabámos de ser. Agora, que já vos expliquei como é que potencialmente podem gerar mais insights, eu sugiro que, se quiserem, comecem a aplicar algumas sugestões destas. Avisem-lhes os vossos vizinhos antes, porque se começarem a correr-nos pela escada, não é necessário que eles chamem a polícia. Se vocês estão acabaram, tem mais ou menos não veio daí. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos